Eu acho que tem remakes que são super válidos. Tem remakes muito bons. Mas eu acho que esses clássicos acho mais complicado. Então, por exemplo, Footloose. Remake é uma bobagem. Contexto diferente, né? Tem uns que ficaram bons até, mas, por exemplo, você não pode fazer um remake de O Vento Levou. Não tem como. Não dá. Não tem como. Esquece. Eu acho que até hoje você assistir ele é bom. É o remake. Fora isso. Está ultrapassado. Até hoje ele é ainda mais que ele é de época, né? Exato. As novelas, por exemplo, eu acho válido. Porque as novelas não tem muito essa coisa de filme, né? Dos longas. Eu acho que novela... Agora tem, acho que está Elas por Elas. Tá bom que eu leio que era espetacular na época. Mas eu lembro que é bacana hoje. Então, fica completamente diferente? Fica. Porque são pessoas completamente diferentes e atuam de uma maneira diferente. Mas é gostoso de assistir. Né? Uma novela que eu queria rir mais é Que Rei Sou Eu. Essa eu queria rir mais. Essa era divina. Até hoje. Essa era divina. Ela é super atual. É mesmo. Essa daria para refazer. Essa daria para refazer. Eu adorava. É. Nossa, muito bom. É, Cláudio Abreu, não era? Era. O que fazia? Exatamente. É muito legal. Era muito legal. Essa foi muito boa. Agora, por falar em novela, Patrícia, quantas horas por dia vocês gravam? Como é que é a gravação? Sim, Gili, depende do personagem. Se você tem um personagem maior, protagonista, por exemplo. Sim. É uma loucura. Esquece da tua vida pessoal. Ah, é? De verdade. Olho no olho, você era protagonista. É, mas olho no olho, por sorte, eu peguei protagonista, mas as novelas, os protagonistas na Globo, depende do autor também, tá? Mas, assim, na época era o Antônio Calmon. Ele consegue espalhar mais, no sentido de você é protagonista, mas você não trabalha... A novela não fica toda em cima só de você. Divide-se um pouco. Tem os núcleos. Então, tem o núcleo engraçado, tem o núcleo das bonitonas, você entendeu? Quer dizer, dependendo da novela. Então, isso tira um pouco o excesso de trabalho, digamos assim. Uma novela, no SBT, onde eles vão na mesma linha das novelas argentinas, mexicanas, onde tudo... O protagonista está em todos os cenários, está em todas as situações, está em todas as falas, assim, tipo, quando ela não está em cena, o protagonista se fala nela. Então, assim, aí... Vou te contar. Pérola Negra eu gravava de 14, 17 horas por dia. Nossa, quantos meses nessa loucura? Foram seis meses, porque era uma novela de um ano, e ele queria fazer em seis meses.